Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, notícia de última hora, tô parecendo aquele Léo Dias, né? Fofoca, não sei o que, mas não é fofoca não, são notícias realmente aí do esporte em Recife, de dois jogadores que podem estar chegando no esporte, mais dois reforços. O primeiro é o William Oliveira, volante do Ceará, acho que você conhece muito bem esse jogador, vou estar falando pra vocês aqui sobre esse jogador, vou falar também aí de onde veio essa informação e vou estar falando também de um outro jogador que agora surgiu como futuro reforço do esporte, futuro reforço à volta dos que não foram, Zé Welleson, Zé Welleson, ele pode voltar pro esporte, isso porque o time da Turquia desistiu de contratar o jogador. Vou estar falando todos os detalhes sobre esses dois jogadores, só quero pedir pra você o seguinte, cara, se você não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixe teu like, dê essa moral aqui pro canal que a gente tá trazendo conteúdo pra você todo dia, cara, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, né? Tudo do esporte em Recife. Então pra não perder nada, clica no botão de inscrever e deixe teu like. E também, cara, se você ainda não tá fazendo as suas apostas, a sua famosa pule, a Betson, ela é a melhor, a melhor, a melhor, sem sombra de dúvidas, ela é a melhor casa de apostas esportivas. Lá você pode fazer aposta na Champions League, Campeonato Pernambucano, Campeonato Paulista, Turco, Campeonato Cearense, todos os campeonatos. Então eu vou deixar um link aqui na descrição que pode dar um bônus pra você de até 200 reais, tá? Então clica nesse link aqui, faz o teu cadastro lá e faz a tua pulizinha lá pra você participar da Betson e quem sabe aí ganhar uma grana extra. E agora que a gente fez tudo isso, vamos lá falar de William Oliveira e Zé Welleson. Bora lá, primeira informação, ela saiu do repórter João Vítor Amorim. O João Vítor Amorim, ele trouxe a seguinte informação aqui em parceria com o repórter também lá do Ceará. Ele colocou o seguinte, ó, o volante William Oliveira, que está no Ceará, está negociando com o esporte. Ele até colocou embaixo ali. Na minha visão, se fechar é titular, boa opção do mercado, considerado melhor que o Marcão. Era titular absoluto no Leão. Concordo plenamente, tá? Essa informação, ela saiu. Também foi apurada ali pelo repórter, que eu vou trazer o nome pra vocês agora, que é o Rodrigo Cavalcante, né? O Rodrigo Cavalcante que tem um canal muito grande lá, que fala do Ceará. E ele trouxe essa informação em parceria com o João Vítor Amorim. Falando sobre esse jogador, o William José, ele tem 29 anos. Ele é meio campo, é volante, né? Direito ali. Ele é um jogador que já teve passagem ali pelo Madureira, Vasco da Gama, pelo Bangu, Sampaio Correia. E vinha jogando no Ceará. Foi perdendo espaço aí na medida que o Ceará, ele foi aí contratando jogadores melhores. Pra mim, seria uma excelente contratação se contratar o William Oliveira. Ele, tecnicamente, é muito acima do que o Marcão, mas muito acima do que o Marcão. É aquele segundo volante de marcação, aquele jogador ali que faz a contenção do meio campo ali. Não ajuda tanto ofensivamente, mas ajuda demais defensivamente. Então, pra mim, seria um grande reforço. O esporte, ele está ali negociando com o Ceará. E o Ceará, ele está verificando ali qual a melhor forma de negócio pra fazer com o esporte. Se seria um empréstimo, se seria em definitivo, enfim. Está negociando a questão de salários também. Esse jogador, ele não tem um salário tão baixo. Segundo as informações que eu consegui levantar, gira em torno ali de 200 mil, de 180 a 200 mil reais. Então, não é um salário barato. Então, vamos ver se o esporte, ele vai conseguir fazer essa negociação. Pra mim, se viesse, seria uma boa negociação. Agora, o esporte está contratando vários volantes ali. Torosso Pedro Narese, o Blas Cáceres. Então, está começando ali a inflacionar aquele meio campo. Mas, pra mim, desse aí, desses que eu citei agora, o William Oliveira seria muito melhor. Vou torcer pra que essa negociação se concretize, tá? E falando agora sobre o Zé Welleson, a informação foi do blog Fala Galo. Eles trouxeram a seguinte informação. A imprensa turca afirma que o time lá da Turquia, que eu não sei falar o nome, vocês me conhecem aqui. Eu sou horrível falar esses nomes aí, gringos. Desistiu da contratação do volante Zé Welleson. Fora dos planos do Atlético Mineiro, isso aí já é fato. E com contrato até dezembro de 2023. No Brasil, o Esporte Recife é um dos clubes interessados no atleta. E aí, vamos trazer aí a apuração do João Vitor. Conversei com uma pessoa do Esporte, que conversou com o Zé Welleson e brincou. Fala logo aqui. Não gastamos a passagem, né? Ele sorriu, mas disse que vai mesmo jogar na Turquia. O Esporte estaria disposto até a não desistir do William Oliveira e também trazer o Zé Welleson. Mas ele não vem, segundo trouxe a informação aqui. É, agora ele não vai ficar sem jogar, né? O que ele está fazendo no Recife, não sei. Só soube a conversa de que uma pessoa ligada ao esporte e que não vai terminar em acerto, né? Qual o grande problema aqui? O empresário do Zé Welleson, ele não quer que o Zé Welleson jogue mais no esporte. Isso é um fato, ele está fazendo aí um jogo duro. Mas a verdade é que o Zé Welleson, ele não vai mais para a Turquia. O time desistiu. E o Atlético Mineiro não vai contar com o Zé Welleson. Porque aí, realmente, colocar o futebol do Zé Welleson no Atlético Mineiro é regredir o time, né? Porque é muito mais abaixo, e muito mesmo mais abaixo, tecnicamente, do que qualquer jogador hoje que joga de volante ali no galo. Então, ele não volta para o galo. Então, ele vai ficar sem opção. O que eu acho agora, minha postura, eu não contrataria mais o Zé Welleson. Para mim, está fazendo um jogo duríssimo lá. Está bolando demais. Está colocando o esporte lá como última opção. Eu não contrataria. Desiste desse jogador esporte. Deixa ele seguir. Porque eu sei que nesse negócio não tem que ter a famosa ressentimento. Não tem que ter ressentimento aí nesses negócios. Mas o Zé Welleson não quer jogar no esporte, cara. Está fazendo corpo mole. Está ali fazendo jogo duro. Colocando o esporte como última opção. Então, eu não contrataria mais o Zé Welleson. Eu traria o Willio Oliveira. Para mim, inclusive, é mais jogador do que o Zé Welleson. Claro. Botando como segundo volante. Jogando como um volante de contenção. O Zé Welleson vinha fazendo outras coisas no clube. Vinha jogando ali como um primeiro volante. Vinha jogando ali como um jogador que ajudava ofensivamente. Eu não traria o Zé Welleson. Eu traria o Willio Oliveira. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, já que eu não decido nada. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Vocês trariam o Zé Welleson depois de todo esse jogo duro que ele está fazendo com o esporte? Comenta aqui. Se vocês não trariam. Se vocês não trariam. Se vocês trariam aí o Willio Oliveira, que para mim seria mais jogador. Comenta aqui também. Quero ver a opinião de vocês. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu trago tudo na íntegra aqui para vocês. Tá bom? Abraço para todo mundo. Me segue no Instagram. O link está na descrição. Tchau, tchau.